O meu celular tá mais mole do que o dente de véio, o suporte tá caindo aqui, entendeu? Bom, é isso aí, eu fui numa obra ali fazer uns bicos, né, e como vocês sabem eu não paro, né, velho? Se aparece trabalho, eu tô lá, onde tem trabalho, eu tô dentro, tá bom? Não me chamem pro boteco, eu não vou não, o Camelô da América, se vocês quiserem ver aí os vídeos aí no YouTube eu trabalhando, o Camelô da América mostrando um pouco da minha realidade daqui, dos Estados Unidos, né, que sempre mostra na verdade, sem relação, não sei, editar vídeo, se vocês não quiserem assistir também não vai fazer diferença, né, mas eu tô aqui mostrando como é que é que o caboclo se vira pelo mundo, tá? E se quiserem conhecer o mundão, fala aí com o Vinícius, nosso guerreiro da Treva Brante, ô Vinícius, um abraço cara, obrigado aí, mais uma vez. E se quiserem entrar com intercâmbio pra qualquer lugar do mundo, fala com a nossa Cris Nery, nossa professora, um abraço Cris, tá lá em Manchester, na Inglaterra, mulher inteligente, grande professora, e vamos pra frente, vamos? Veja o vídeo aí, se vocês quiserem, beleza? Camelô da América trabalhando num lugar tão bonito que dá gosto. Trabalho, cansado, mas muito satisfeito. É isso aí. Paula Máquina. Aonde? Ah sim, você vai no banheiro? Eu vou lá. Ah tá, então, eu fui agora há pouco. Vou buscar mais cimento. Tu, tu, para, pra você? Ô, o vecino. Só ele? Ah, ok, chama pele abraham, e tu? Ah, Richard. Muito gosto. É... O Brasil, o Brasil? Ok, eu sou brasileiro. É, é, muito boa, muito boa. É isso aí, Richard. É muito, muito boa, ó. É inglês, é espanhol, é italiano. Tu abre, tu parla em italiano. Italiano. Italiano, mano. Oi, oi, oi. Buenjour. É buongiorno, né? Buongiorno. Buongiorno. Eu gosto de italiano, eu gosto de aprender. Eu tentei aprender, mas eu não hablo muito bem, não. Mas é es bueno, belo. Belo idioma. Que demais, o mar lá no fundo. Abro um pouquinho espanhol, um pouquinho congresso. Muito boa. Mais congratulation foi o... Olha o mar lá no fundo, cara. Que demais, velho. Eu sou o único cara que filma o banheiro. Não é obra. Não é obra. Eu começo a filmar no banheiro, mas ninguém não pensa... Não vê que eu tô com o celular filmando. Quer dizer, eles veem, né? Mas não é bom ficar filmando o povo. Olha só. Quanta obra. Quanta coisa pra fazer. Isso aqui, cara... Pra quem tem profissão, é ótimo, velho. Principalmente quem é Tyler, pintor... Olha o tamanho. Serviço pra mais dois anos. Se você for analisar... É bom, velho. Corre atrás aí. Não tô dizendo que é fácil arrumar, não, tá? Quem me arrumou aqui foi o meu amigo Aldenia ali, ó. Grande guerreiro que tá comigo aí. Aquele que veio da Califórnia comigo. É assim, velho. Um ajudando o outro. Nosso grupo é isso, cara. É um ajudando o outro. E detalhe aqui, ganha 20 dólares por hora o ajudante, tá? Então... Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. Correio, 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 correio. Vou trabalhar. Olha. Não tá dando tempo de eu filmar direito, lógico, né? Trabalhando. Mas olha o tamanho dessa sala. Dá pra fazer uma quadra de futebol. Isso é a sala, tá? Que sala, hein, cara? E lá no fundo do mar, tá vendo? Esses apartamentos aqui... Tem cinco banheiros só num apartamento. Cara! Pra mim seria ótimo. Porque eu gosto de ficar muito tempo no banheiro, né? Ai, que santo. Olha isso. Que bonito, hein, cara? Grande. Aqui é o basement. Ou seja, é o primeiro, né? Que nós estamos trabalhando hoje. Pode ser que vá passar pros outros depois. Que a gente vai subindo, que ele falou. De nível, né? De cada andar, um meio diferente. Rapaz, mas se isso for um banheiro, isso era perfeito pra mim. É um banheiro mesmo. Se isso aqui é lá em Londres ou lá em São Paulo... Dá pra morar. Eu já morei com minha coitada da minha mulher, coitada. Em apartamento. Em quarto do tamanho disso aqui. Lá em Londres. Menor até, porque não tinha nem banheiro dentro, né? É terrível, né, cara? Não é lamentando da vida, não, pessoal. Mas... A vida não tem sido nada fácil. Sabe por quê? Por falta de informação. Qual é a hora de eu voltar pra ali pro serviço? Mais um banheiro. Rapaz, ele gosta de banheiro, hein, cara? Olha isso. Tamanho desse banheiro, cara. Se é em Londres, era mil libras por mês. Um quarto desse... Não, é mais, rapaz. Vai uns trezentos libras por mês. Por semana, então. Mil e duzentos libras. Num... Num quarto desse tamanho. Gostei do espelho. Parece aqueles espelhos de brega, né? Não, não, não é que eu não... É, não é de brega, não, gente. Mas peraí, né? Já quieta. Minha mulher ouve um negócio desse. Eu vou dormir lá fora. Na casa do cachorro. Aqui nem cachorro nós temos. Então tem que dormir sozinho. Cara, mas é muito bonito, velho. É muita coisa, cara. Tamanho disso. Elevador próprio. Que que é isso, rapaz? Tamanho da cozinha americana. Cara, eu gosto disso. Essas cozinhas americanas sempre foi minha... Pra mim, dá pra mulher, né? Nem por mim tanto, né? Porque tudo que a gente faz é pela mulher mesmo, né? Tudo na vida depende do quanto você quer agradar uma mulher. Eu não vou falar como o mestre pitão. Porque o mestre pitão fala diferente. Aqui é o close de guardar... Alguma coisa, né? Pequeno. Pequeno nada. Dá pra guardar muita coisa aí dentro. Tá vendo os armários e tudo? É um quarto que dá pra dormir. Eu acho. O armário... É não, a geladeira. Mas que geladeira estranha, velho. Eu tô achando que isso aqui fosse um armário. Eu passo toda hora aí. Olhei, já olhei. Isso é geladeira. Não existe. É grande, hein, cara? Tem mais coisa pra cá. Ele é grande esse apartamento. Bem grande. Tem mais um banheiro aqui. Mas eu acho que isso não é pra tomar banho, não. É só pra cagar. Mas tá bom. Pra quem cagava no mato. Porra, o tamanho do apartamento, cara? Eu não sei o valor. Se eu descobrir, eu falo pra vocês nesse vídeo. O lugar de lavar roupa da gente, lavar roupa, né? Mulher, homem, tudo faz. A pia. Tudo é projetado, né, cara? Tudo é bem feito, né? Pra eles, o importante é o conforto. Principalmente pra quem se tem dinheiro. Mas pra cá, tem mais coisa. É doido, velho. Isso aqui é grande. Eu vou lá, vou trabalhar. Mais um banheiro ali. Caracas, velho. Tem mais cômodo ali, ó. É que eu não dá pra filmar agora. Que que é isso, velho? Que apartamento grande. Que da hora, né, cara? Lembre-se, dinheiro não traz felicidade. Quem traz é o Amazon. O dinheiro só compra, tá? Pra os fracassados de plantão que ficam com essas conversas bestas. Esse é o recado. Trabalha. Corre atrás. Pena que eu não tinha informação com a do novo. Senão hoje eu poderia estar dando isso aqui pra família morar dentro. Pra mim morar dentro. Viver. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Vamos lutar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Viver. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.